E agora, convida a moçada a fazer o uso da palavra, o ex-prefeito Pedro Silvério de Moraes. Boa noite a todos. É com muita satisfação que ele consta um dos membros, principalmente, quero agradecer a prefeitura da pessoa do Arthur para homenagear e homenagear o meu cuidado e o meu amigo do Arsino. Muito bem oferecido esta homenagem. Eu não tinha dúvida, eu não tenho dúvida. Valeu Arthur, valeu Tiago, valeu Dino. Valeu a vocês todos, senhoras e senhores. Eu quero que vocês não acolhem com vocês todos. A lágrima de amanhã. Sim. Vem votar, eu não tenho. Vem votado, eu não tenho. Vem votar, eu não tenho. Vem votar, eu não tenho. Será o que eu tenho muito mais texto. Excelente, eu não tenho. Quer stuff por tu? Valeu, valeu? Qual a próxima semana? Valeu, valeu? Valeu, valeu.